Música Bom dia, sábado 17 de janeiro. Produtores de feijão calpí de Traquateua comemoram um aumento de 30% na safra. Tecnologia em alta, o Pará já produz vizeto de proveta. Empresários de Marabá revelam o segredo da fabricação de uma boa cela. Em Belém, a reciclagem de papel alimenta a indústria e ajuda a preservar o meio ambiente. E ainda, você vai conhecer a comunidade do Nordeste do Estado, que tem energia gerada pelo vento e pelo sol. Agora, no Edupará. Música Produtores de feijão calpí de Traquateua comemoram um aumento de 30% na safra de 2003. 80% da produção já foram vendidos para o Nordeste do país. A safra de 2003 foi de 6 mil toneladas, 30% maior que a de 2002. A área plantada praticamente permaneceu a mesma. O aumento na produtividade foi resultado da mecanização do plantio e do clima favorável. Preparo de área feitas com tratores, com arados, grades niveladoras e também um detalhe, a utilização de espalhadeira de calcário. Então, todos esses detalhes fizeram com que a nossa produtividade nesta safra tenha aumentado. No início da colheita, em agosto do ano passado, a Conab anunciou que pagaria para os produtores atendidos pelo programa de agricultura familiar R$ 50,31 pela saca de 60 quilos. O feijão iria abastecer o programa Fome Zero do governo federal, mas os compradores do Nordeste acabaram pagando mais pelo produto. Com a nossa presença lá, o mercado reagiu. Quando nós já estávamos prontos para operar, o preço já estava em R$ 60,00 por saco. Talvez pela nossa própria presença, que o intermediário não pôde mais ditar o preço. Porque se ele fosse ditar o preço, nós estávamos com toda a operação para entrar. 80% da produção de 2003 já foram vendidos para o Nordeste do Brasil. Mas alguns produtores armazenaram o produto esperando conseguir um preço melhor, agora na entre safra. Eu tenho feijão armazenado porque eu aprendi com o tempo que a gente tem que vender o feijão só na entre safra. Porque vendendo na entre safra, a gente paga as despesas da produção e sobra um saldo maior para desenvolver outras atividades econômicas que gerem mais renda. Ainda estamos com mais de 500 sacos de feijão de 60 quilos, aguardando o melhor preço. Seu José Marcelino também estocou tudo o que colheu. Pretende vender a produção até o final deste mês. Nós estamos querendo vender ainda até mais, melhor, no sentido de lucrar R$ 100,00 a saca ainda agora no final do mês. Tem muito feijão ainda estocado para vender? Temos ainda com 3 mil sacas de feijão ainda. Além de ter a maior safra de feijão calpi do estado, o município de Traquateua é também o que mais produz sementes desse tipo de grão. Mas nem sempre foi assim. Até 1995, as matrizes para plantio eram importadas de estados do nordeste do país, principalmente do Ceará. Só em 96 é que o Pará começou a produzir as próprias sementes. Seu Dutra é o maior produtor de grãos selecionados para plantio do estado. O fator semente num projeto de feijão calpi contribui em média com 20% de incremento na produtividade. A Secretaria de Agricultura de Traquateua informou que ainda este ano vai ser construído um galpão com capacidade para armazenar 40 mil sacas de feijão. A obra deve ser feita em parceria com o governo do estado. O Pará já está produzindo bezerro de proveta. A técnica de fertilização in vitro, isto é, a fecundação fora do útero do animal, foi desenvolvida através de uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a iniciativa privada. Foi nesta fazenda, em Ipichuna do Pará, a 230 quilômetros de Belém, que foi produzido o primeiro bezerro de proveta com tecnologia 100% paraense. Aqui, o professor Otávio Harches, da Universidade Federal do Pará, encontrou a estrutura necessária para desenvolver a técnica de fertilização in vitro. O processo começa com a coleta de gametas femininos. A doadora é uma vaca de alto padrão genético que pertence ao rebanho da fazenda. Tudo é feito com a ajuda de um aparelho de ultrassonografia. O próximo passo é levar os gametas femininos para o laboratório de fertilização in vitro. Aqui, é feita uma rigorosa seleção. Depois, os gametas vão para uma estufa, onde sofrem o processo de maturação. Funciona como se fosse o útero da vaca, logicamente, externo, in vitro. Mas tem as mesmas características? Mesma característica em termos de ambiente. Por isso que nós chamamos isso de fecundação in vitro, porque é totalmente fora do útero da vaca. 24 horas depois de coletados e selecionados, os gametas da doadora são fecundados pelos gametas masculinos. Aí, chega a hora de transferir o embrião para a vaca receptora. O processo é o mesmo utilizado na inseminação artificial. A diferença é que, neste caso, a vaca receptora serve apenas de barriga de aluguel. Ela vai agora para o lote, para o pasto, aguardar um prazo de 50, 60 dias, depende do manejo da fazenda, mas o prazo é 50, 60 dias. Onde a gente vai fazer o diagnóstico, palpação retal, e vamos fazer também a sexagem via ultrassonografia. A gente vai saber se ela está ou não prenha, e as prenhas a gente vai determinar o sexo, ou fêmea ou macho. E o resultado de todo o trabalho desenvolvido aqui na Central de Genética da Fazenda já está no pasto. A bezerra dona foi produzida através da fertilização in vitro e nasceu no início do segundo semestre do ano passado. Mas de lá para cá, a fazenda já ganhou mais quatro bezerros de proveta. A técnica de fertilização in vitro permite que os embriões das fêmeas sejam retirados quando elas ainda estão na puberdade. Isso multiplica o potencial de reprodução do rebanho, melhora geneticamente a raça, e ainda encurta o período entre as gerações dos animais. Significa que a pecuária paraense está se preparando não só em termos de quantidade e qualidade, mas também tecnologicamente, para competir com outras regiões do país mais desenvolvidas, não só do país, como também do exterior. O desafio agora é capacitar profissionais para que toda esta tecnologia possa ser disseminada no Estado, melhorando o rebanho bovino paraense. Por ser uma tecnologia nova, a maioria dos recursos humanos estão sendo feitos a nível de pós-graduação nas universidades. Que é agora que as universidades também estão implementando seus próprios laboratórios para a qualificação desse pessoal. E eu espero que daqui a cinco anos esse pessoal já esteja no mercado disponível para aplicação a campo, como nós estamos fazendo aqui. Confira agora a cotação de alguns produtos no mercado atacadista. O quilo do frango no atacado está sendo vendido por R$ 3,00. A rouba do boi em pé, o chamado boi vivo, está valendo R$ 52,00 em Castanhal, nos municípios de Marabá e Redenção, R$ 50,00. Em Paragominas, R$ 51,00. Carne bovina dianteira, o quilo está cotado a R$ 3,00. A carne traseira, a R$ 4,30. Em instantes, você vai conhecer as bananas gigantes cultivadas em Santarém e ainda as propriedades nutricionais do açaí. Estamos no final da safra do açaí, mas o consumo do vinho e da fruta continua em alta. O Estado comercializa mais de 200 mil litros de açaí por dia, mas será que o paraense conhece as propriedades nutricionais do fruto? A reportagem é de Ediana Miralha. Feira do Veropeso, centro de Belém. Meio-dia. Nesse horário, uma tigela de açaí. Já vale como um almoço. Na hora do almoço aqui é sagrado. O vinho da fruta também pode ser encontrado com facilidade em vários bairros. Bandeirinhas vermelhas indicam os pontos de venda. E freguês antigo tem atendimento especial. Não precisa nem descer do carro. Aí perto do horário do almoço, ela tem que dar uma passadinha no ponto. Passada aqui. Com certeza, todo dia. É como se fosse uma refeição completa. Só o Estado do Pará comercializa cerca de 200 mil litros de açaí diariamente. Em Belém, na época da safra, que vai de julho a dezembro, o consumo de polpa do fruto, que é considerado o mais popular entre os paraenses, ultrapassa 150 mil litros por dia. Nos grandes restaurantes da cidade, o açaí também já faz parte do cardápio, mas como sobremesa. É muito bom, porque traz para os grandes restaurantes a nossa cultura, né? E um dos pratos prediletos do paraense, né? É uma das sobremesas mais pedidas hoje em dia, é o açaí. Até pelos turistas que vêm de fora, a procura é bastante grande. Mas será que os apreciadores do açaí conhecem as propriedades nutritivas do fruto? Nem procuro saber o que ele tem, porque senão vão me falar que é gordo, tem gordura nele. Desde pequenininha que dizem que o açaí é rico em ferro, né? É muito ferro, contém ferro demais. Ao contrário do que muita gente pensa, o açaí não é rico em ferro. É o que garante este professor da UFPA. Há mais de 10 anos ele estuda o valor nutricional da fruta. Segundo o pesquisador, o açaí tem vitaminas, proteínas e minerais como o cálcio e o potássio. Também possui fibras, não é ácido e contém pouco açúcar, o que permite ser consumido pelos diabéticos. Outro nutriente encontrado na fruta é a antocianina, que combate os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento. Os radicais livres são tipo assim, o motor das doenças cardiovasculares e problemas que originam um câncer. Então, como eles entram em combate com esses radicais livres, eles vão ajudar mesmo na prevenção dessas doenças. E como temos no açaí 10 vezes mais antocianinas do que no vinho tinto, que é um alimento já reputado como excelente nessa propriedade, o açaí pode ser considerado como muito, muito bom nesse aspecto. Produtores rurais do Eixo Forte, em Santarém, estão cultivando bananas importadas da Bahia. São espécies resistentes às pragas. A experiência dos produtores é com 700 mudas de bananeiras. Elas foram plantadas no ano passado em duas comunidades da região do Eixo Forte. As mudas foram preparadas em laboratórios no estado da Bahia. Vieram para o Pará através de uma cooperativa mantida pelo Ministério da Agricultura. E foram distribuídas nos municípios da região oeste para que fossem feitas experiências. São duas espécies de bananas, chamadas de caipira e tapimel. Os primeiros cachos já estão se formando e surpreendendo produtores. O primeiro resultado da experiência dos moradores do Eixo Forte foi este cacho de banana gigante. Ele mede 1,42m, pesa mais de 60kg e tem mais de 300 bananas. Para nós foi uma surpresa ela produzir um cacho desse tamanho, como vocês estão vendo. E com uma adubação, provavelmente só com adubação orgânica. O tamanho do cacho e a quantidade de frutos animam os produtores na expectativa do produto ser bem aceito no mercado. As bananeiras são resistentes a qualquer tipo de praga. Ela é resistente à singa troca negra e também é resistente ao mal do Panamá e outras doenças. Assim fica mais fácil então produzir? Certo, porque se ela não sofre com nenhum problema, a gente tem uma facilidade maior. Produtores cuidam da terra apenas com adubo orgânico e irrigação periódica. Os cachos de bananas gigantes viraram a atração nas comunidades e os produtores acreditam que a natureza foi generosa com eles. Praticamente todos os cachos foram de tamanho razoável e esse destacou devido a ele receber uma adubação mais pesada, essa adubação totalmente orgânica. Veja agora o preço de frutas e verduras à venda em feiras e supermercados de Belém. O quilo do tomate está sendo vendido a R$ 2,48, cebola R$ 1,07, batata R$ 1,26, o quilo da cenoura R$ 1,38, mamão R$ 0,81, cupuaçu o quilo R$ 3,18, abacaxi R$ 1,38 e pupunha R$ 2,72 o quilo. Em instantes, a queda na produção de ouro muda o perfil econômico de Taituba e ainda o segredo da fabricação de uma boa cela. Celas e sapatos fabricados em Marabá conquistam o mercado fora do município. A produção é quase toda artesanal, mas a maior dificuldade é conseguir a matéria-prima. Os produtores são obrigados a importar o couro de Minas Gerais. O arreio usado no cavalo permite o trabalho do peão no campo e gera emprego no município. A confecção de artigos de montaria é feita nas selarias de Marabá, onde sete empresas dominam o mercado. Seu Valmir, o Miro, é um dos pioneiros. Ele trouxe a tradição de Minas quando decidiu viver no Pará há 15 anos. Aprendi com meus tios. Dois mil pra cá caiu um pouco por causa do confronto agrário, né? Aí diminuiu a produção. Apesar dos problemas, os produtores garantem ter encontrado aqui um bom mercado. Mesmo trabalhando de forma artesanal, eles conseguem comercializar a produção cada vez mais longe. Belém, Nanindeu, Castanhal. Às vezes até gente de Teresina compra da gente aqui do Piauí. Para os artesãos, o segredo de uma boa cela está na qualidade do couro que é importado de Minas Gerais. O Pará também produz couro de excelente qualidade. Mas como possui poucos cortumes, a produção é exportada para o sul do país, onde o produto é cotado em dólar. Tudo isso aumenta o custo da produção e encarece o preço final do produto. É um couro já de segunda, de terceira, né? Porque o de primeira sempre vai para exportação, né? Já tem frete, tem despesas, né? Mais imposto. Então, quer dizer que já dificulta mais um pouco, mas dá de levar. A renda média que o senhor tem com essa atividade? Ah, é uma renda em torno de mil, mil e poucos reais líquido. Nesta selaria, a produção mensal é de 40 selas. Quem trabalha na profissão, diz que é preciso ter habilidades com a montaria para confeccionar uma boa cela. Essa aqui é a cabeçada que coloca na cabeça do animal. E aqui é o freio que fica na boca do animal, entende? E aqui é para frear o cavalo, entende? Que aí, se não tivesse daqui, não consegue frear o animal. E aqui, esse daqui é o cabreço, entende? Que aí você coloca primeiro para poder pegar, para puxar o animal. Os três irmãos de Seu Miro também decidiram apostar no mercado da produção de selas. Só que, além disso, eles também possuem uma fábrica de calçados, que hoje abastece quase toda a região. Na empresa, cada irmão assume uma etapa da produção, que é semi-industrial. Mas tudo começou com apenas uma máquina de costura. Os dez parzinhos de forma, tudo no martelo, a prego, tudo manual mesmo. Hoje, com muita luta, nós vem trabalhando já há uns 15 anos nesse ramo. Já conseguimos melhorar um pouco. Hoje, a pequena fábrica de Dorival produz mais de 300 pares de botas por dia e 50 selas por mês. Empresários que venceram os desafios e hoje geram emprego a mais de 100 pessoas. O presidente da Associação Comercial de Marabá, Félix Miranda, informou que uma das reivindicações para 2004 é a instalação de um curtume na região. O objetivo seria beneficiar o couro para ser utilizado na produção de selas e ainda viabilizar a criação de novas fábricas de calçados. O estado do Pará tem hoje o quarto maior rebanho bovino do Brasil. São 15 milhões de cabeças de gado. Que projetos o governo do estado pretende desenvolver para incentivar a verticalização do setor? Eu converso agora com o secretário de produção do estado, Sérgio Leão. Bom dia, secretário. Bom dia. Como é que o governo do estado vê essa reivindicação dos empresários de Marabá de instalar um curtume na região para que o couro possa ser beneficiado lá, né? Olha, nós vemos de forma natural. Cada região está tentando encontrar os seus mecanismos de desenvolvimento. E o que o Félix, lá de Marabá, solicita está completamente dentro da política de desenvolvimento, da verticalização da área da pecuária no estado. Só para vocês terem uma ideia, o Pará já teve vários curtumes, estavam fechados desde a década de 80, eles foram fechados. Hoje nós contamos com quatro curtumes. Nós não tínhamos, só tínhamos apenas um grande frigorífico no estado, que estava também fechado. Hoje nós temos 20 frigoríficos. A continuidade dessa política é justamente uma política de agregação de valor, com laticínios, com curtumes, com frigoríficos, com uma série de ações justamente dentro da área da pecuária. Então, o nosso problema não é um problema de curtume, né? Na realidade, mais um curtume seria bom para o estado que nós agregaríamos mais valor à região. Mas o problema é que hoje nós já beneficiamos cerca de 4.500 couros por dia, mas só que é o que nós chamamos de wet blue. Então, nesses quatro curtumes, o couro é como se fosse no primeiro estágio, né? É o primeiro estágio. E para você fazer um sapato ou fazer uma cela, você precisa de um couro acabado. E esse é um outro estágio que o estado começa a entrar agora. Nós já estamos discutindo com grupos empresariais para implantar no estado o segmento do acabamento do couro. Aí sim, o pessoal que faz o sapato, que faz a cela, não vai mais precisar importar de outros estados o couro para fazer esses produtos. Secretário, dentro desse setor da pecuária, a gente tem uma ótima notícia. O Ministério da Agricultura, ele concedeu o certificado de zona livre da fitosa para os municípios da região centro-sul do Pará. Quando é que isso acha que os pecuaristas podem sentir os reflexos, as consequências dessa conquista? A partir de zona livre, o nosso boio entra no mercado com preço igual. Isso significa que cada pecuarista, que cada criador vai ter um aumento de 10 reais na sua renda por cada rouba de boio. Então, só isso já é um grande incentivo. Não é à toa que o Pará está sendo indicado pelos grandes pecuaristas nacionais, como, dentro de cinco ou seis anos, o maior produtor de rebanho bovinho do Brasil. Porque nós temos esse potencial muito grande e com uma qualidade de raça muito boa. Então, eu diria que essa questão da sanidade, nós avançamos, nós abrimos mercado no momento em que o Brasil se coloca como o grande produtor de carne a nível mundial. Então, a gente tem uma grande condição de participar desse mercado. Tá certo, secretária. A gente tem uma reportagem agora que a gente vai chamar que mostra a mudança do perfil em Itaituba. A queda na produção de ouro mudou o perfil econômico de Itaituba. A cidade que nos anos 80 chegou a produzir 600 quilos de ouro por dia, agora busca novas alternativas para crescer. Quem anda pelo centro de Itaituba logo percebe a diferença. Aqui funcionavam mais de 50 casas que compravam ouro. Hoje, são apenas 10 e o movimento é pequeno. Nós temos ouro de aluvião. E hoje, a realidade é o ouro primário. Então, requer grandes investimentos e tecnologias aprimoradas para essa produção. Então, nós estamos engateando agora, partindo da produção artesanal para uma produção industrial. Em relação àquela época, era em torno de 400, 500, 600 quilos por dia. Hoje, nós estamos em torno de 20 a 30 quilos por dia. É uma diferença brutal. Na década de 80, a cidade viveu o auge da produção de ouro. Foi nesse período que Itaituba chegou a ter o aeroporto mais movimentado do mundo para aviões de pequeno porte. Eram mais de 240 aeronaves. Em apenas um dia, foi registrado pela Infraero mais de 400 pousos e decolagens. Hoje, muitos aviões estão assim, parados nos hangares. Neste hotel, por exemplo, o movimento era intenso. Faltavam lugares para os clientes que vinham de toda parte. Dificilmente você chegar no hotel, você encontrava o hotel de vaga para você. Muitas das vezes era obrigado você arrumar até um espaço na casa de um amigo. Hoje, com essa deficiência do ouro, está sobrando tudo. Aqui, neste local, funcionava uma das boates mais movimentadas de Itaituba. Era o tempo todo lotado. É o que diz este militar, que frequentava o lugar na época em que o pagamento dos serviços também era feito com pepitas de ouro. Muito dinheiro, a piscina ali, que ela mergulhava, soltava as notas de dinheiro dentro para as mulheres pular, mergulhar, para ver quem chegava primeiro para pegar aquela nota. Pepita de ouro também. Pepita, jogava pepita dentro da piscina. As mulheres mergulhavam. Aquela que pegasse primeiro era o prêmio dela, estaria com o prêmio. A decadência do ouro na reserva garimpeira do Tapajós obrigou muitas pessoas a sair dos garimpos em busca da sobrevivência em outras atividades. Aqui na cidade, os ex-garimpeiros passaram a enfrentar muitos problemas sociais, entre eles o desemprego. Mas esse impacto vem sendo superado por quem insistiu em ficar aqui. A instalação de indústrias e empresas de mineração vem trazendo novas expectativas para os moradores de Itaituba, a cidade de Pepita do Tapajós. Para escapar do desemprego, muitas pessoas também mudaram de profissão. Foi o que fez seu Luiz Calbir, um dos pilotos mais experientes da região. Ele perdeu as contas de quantos voos fez para os garimpos do oeste do Pará. Mas com a decadência do ouro, foi obrigado a mudar de ramo. Agora o ex-comandante trabalha com a família na lavoura, cultivando hortaliças. Nós temos essa horta, é uma horta praticamente orgânica. A gente fornece aos supermercados. Eu acho que hoje eu vivo bem. Secretário, a gente viu aí essa mudança no perfil de Itaituba. Existe algum projeto específico da Secretaria de Produção para aquela região? Existe praticamente para todo o Estado. Todas as regiões têm um tratamento de acordo com as suas potencialidades. A questão da agricultura, ela praticamente está acontecendo em todo o Estado. O que é importante marcar na matéria que nós acabamos de assistir, é de que determinadas riquezas que alguns municípios se ancoravam, são riquezas passageiras, são riquezas que se esvaem e não deixam nada, essa que é a realidade. O importante da mudança da base produtiva do Estado, que é o turismo, que é a verticalização mineral, que é o agronegócio, a agricultura, é que ela é estável, ela é crescente, ela é sistemática. Então, você, na realidade, não passa por variações, como nós vimos em uma cidade como Itaituba, que era riquíssima e que hoje pessoas vivem fora desse eixo de riqueza. Então, o que é importante na nossa nova visão do Estado é que você cria mecanismo de sustentabilidade, que é isso que é o mais importante, você gerar uma riqueza e ela ser permanente, ela não ser simplesmente passageira. Então, dentro dessa proposta, secretário, como é que está o zoneamento econômico e ecológico? Em que estágio está? Como é que ele vai ser debatido com a sociedade? Nós concluímos uma proposta do zoneamento, nós estamos preparados para apresentá-la à sociedade. Nós devemos começar a fazer isso a partir de janeiro, desculpa, do primeiro semana de fevereiro, apresentar para os vários segmentos da sociedade, não governamentais, áreas empresariais, academia. Nós vamos apresentar a nossa proposta para que seja discutida, seja conhecida e seja discutida. E vamos apresentar também uma metodologia adotada pelo zoneamento, que foi a conclusão do zoneamento do município de Mojú, como um exemplo dessa metodologia que vai ser adotada. Nós vamos apresentar isso para a sociedade, vamos depois recolher as sugestões para preparar uma proposta final que deve ser apresentada ao Ministério do Meio Ambiente, ao CONAMA. Secretário, como é que hoje o Governo do Estado se coloca na posição, na questão do Porto da Cardil, que foi fechado, o Ministério Público Federal entrou com recurso e agora saiu a decisão, até que ela caia, até que ela seja revogada, o Porto vai ser fechado. O Governo do Estado pretende recorrer contra essa liminar? Sim, a nossa posição é de lutar, nós fazemos parte dessa lide, o Estado fez o licenciamento ambiental da Cardil, no Porto de Santarém. Então foi feito, só desculpe interromper, mas foi feito o RIMA, o relatório de... Não, não foi feito o RIMA, nós fizemos o PCA, que a Secretaria de Meio Ambiente entendeu que o PCA seria uma peça suficiente para o licenciamento desse empreendimento, já que essa área era uma área portuária e, na realidade, o que isso ia fazer era simplesmente uma extensão da área. Então não havia necessidade de fazer um RIMA, e sim um PCA, um plano de controle ambiental. A empresa fez o PCA, ela foi licenciada e, por isso, o Estado foi chamado a fazer parte desse processo. Então nós vamos defender a nossa posição, nós estamos defendendo a nossa posição. E que o licenciamento é do PCA e estamos recorrendo da decisão federal, porque nós entendemos que a empresa cumpriu as determinações do órgão ambiental estadual e de que haverá um enorme prejuízo para a sociedade a paralisação dessa infraestrutura de escoamento de produção. Está certo, secretário. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Em instantes, a reciclagem de papel gera emprego em Belém e, ainda, um projeto aproveita energia gerada pelo sol e pelo vento no Nordeste do Estado. A reciclagem de papel se transforma num bom negócio para empresários e catadores de Belém. Reaproveitar a matéria-prima ajuda a diminuir os custos da produção e a preservar o meio ambiente. Para este grupo de catadores, o trabalho começa cedo. Eles enchem caminhões como este com o produto que ia para o lixo. Esta cooperativa, a maior da região metropolitana de Belém, recolhe por mês 65 toneladas de papel. O produto é selecionado no lixão do Aurá e nos postos de coleta seletiva da Prefeitura. Papelão, papel em folha, quase tudo é aproveitado e vendido para a indústria. O papel branco está 20 centavos o quilo e o papelão está 10 centavos o quilo. Quanto é o ganho médio dessas pessoas por mês? Por mês. Chegou a base de 350 por mês. Nesta fábrica em Belém, 500 pessoas trabalham para produzir 120 toneladas de papel por dia. 70% do papel fabricado nesta indústria é reciclado, o que torna a produção quase 50% mais barata e ajuda a contribuir para a preservação das florestas. Com isso, pelo menos 20 mil árvores de eucalipto deixam de ser derrubadas por mês no Brasil. As máquinas não param, trabalham a todo vapor. O pessoal tem que trabalhar com o máximo cuidado, máxima atenção no serviço. A produção acontece em cinco etapas. A celulose é colocada em uma espécie de liquidificador gigante até virar pasta. Depois passa por um processo de refinamento antes de seguir para este outro equipamento onde vira folha de papel. Por último, o papel é cortado e embalado. Aqui, o teste de qualidade é parte fundamental no processo. Quando o jumbo sai da máquina, eles mandam para nós os perfis. Aí é feito o teste de gramatura, a alvura e vem também dez folhas para fazer a resistência do papel. No caso, a longitudinal e a transversal e a elongação. E é feito também a espessura e a alvura do papel. O que acontece com o produto defeituoso? É encostado para avaliação. A fábrica abastece o mercado paraense, além de outros estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. 35% da produção vão para oito países da América Central. Em um ano, o faturamento da fábrica saltou de 1 milhão e 600 mil dólares para 6 milhões. Nós comprávamos equipamentos novos, de última tecnologia, melhoramos o nosso processo produtivo, treinamos a mão de obra e chegamos a uma qualidade hoje de padrão internacional. Para você entrar no mercado externo, você precisa ter qualidade e preço competitivo. Isso que nós temos hoje. Em Pau Darco, no sul do Pará, um produtor investe no cultivo de plantas e flores ornamentais. Ele já está exportando para algumas cidades do sudeste e centro-oeste do país. É aqui neste viveiro de mudas que o trabalho começa. As plantas e flores ornamentais recebem os primeiros cuidados numa estufa de 2.300 metros quadrados. Um plástico especial e transparente regula a entrada do sol. A adubação também é fundamental para o desenvolvimento das espécies. A água é distribuída através de um mini sistema de irrigação. Aqui existem mais de 750 variedades de plantas e flores ornamentais nativas da região. Formas e cores que impressionam pela beleza. As orquídeas ganham destaque e são cultivadas neste outro espaço. O município de Pau Darco já é considerado um dos maiores exportadores de plantas e flores para grandes centros como São Paulo, Goiás e Palmas. A principal vantagem da comercialização é que as plantas e flores ornamentais podem ser vendidas como mudas ou já formadas no solo. O viveiro de mudas de Pau Darco chega a comercializar por mês de 30 a 40 mil mudas. As espécies, algumas raras, são apreciadas na grande maioria por colecionadores e paisagistas. Nós temos conseguido boa produtividade, bom desenvolvimento em plantas igual a Minixora, que hoje é o nosso carro-chefe, apesar de não ser uma planta paraense. Ela foi introduzida no Brasil por São Paulo, mas São Paulo não consegue produzir igual nós produzimos aqui no Pará. Veja agora um resumo dos assuntos da semana. Agricultores de uma área rural próximo de Altamira reclamam do abandono das estradas vicinais. Com a chegada do inverno, eles começam a ter problemas para escoar a produção. O programa Gemas e Joias São José Liberto chega para Aopebas, no sudeste do estado. Artesãos, joalheiros, autoridades e representantes dos moradores participaram da apresentação do projeto. O objetivo é incentivar o beneficiamento do ouro da região. Em Marabá, no sudeste do estado, um pepino gigante causou surpresa entre os agricultores. O pepino tem quase meio metro e pesa mais de 17 quilos. O ministro da Pesca, José Fritz, assinou em Tucuruí um protocolo com o Eletronorte para promover ações de desenvolvimento sustentável na região. Além de campanhas educativas, a parceria prevê também o aumento da produção pesqueira do lago de Tucuruí de 6 mil toneladas ano para 15 mil. Uma pesquisa do Ministério de Minas e Energia mostra que na região norte, mais de 60% dos moradores da zona rural não têm luz em casa. Alguns projetos buscam resolver esse problema com o aproveitamento de fontes alternativas e renováveis de energia. São iniciativas desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa, por empresas ou por cidadãos comuns. Você vai conhecer alguns desses projetos a partir de hoje, numa série sobre energia alternativa. Na primeira reportagem, a gente mostra como a tecnologia pode aproveitar o vento e o sol para gerar energia elétrica. Seu Orivaldo Pinheiro da Silva esperou 30 anos por isso, agora ele tem energia elétrica em casa. Candeeiros, velas e lampiões não têm mais utilidade. Virou perto de um museu. O sistema que gera energia na vila de São Tomé foi criado pelo Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas da Universidade Federal do Pará. Os pesquisadores decidiram aproveitar tudo o que a natureza oferece na comunidade, o sol forte e muito vento. Eles instalaram uma turbina de 10 kW e 300 rotações por minuto, que transforma o vento em energia eólica. Também foram montadas placas com painéis de 80 watts que captam os raios solares. A energia é armazenada em baterias e distribuída para as residências. Nos meses de inverno, quando diminui a intensidade do sol e do vento, se necessário, os pesquisadores planejam usar o diesel. A nossa estratégia sempre da utilização do diesel nos sistemas híbridos é o backup, ou seja, como reserva. Só entra mesmo quando for necessário. Além de não poluir o meio ambiente, a energia gerada pelo vento e pelo sol representa uma economia de 18 mil reais por ano, em comparação com um sistema movido apenas por diesel. O projeto também traz um novo modelo de gestão com o sistema pré-pago. Os consumidores compram antecipadamente uma determinada quantidade de energia alternativa a ser usada nas residências. Esse tipo de cobrança é o primeiro a ser instalado no país e, entre outras vantagens, permite aos usuários o total controle do consumo. O projeto trabalha com cartões de energia pré-pagos. Dalva Silva já aprendeu a usar o cartão e está adorando o conforto de ter energia em casa. E quanto é o cartãozinho aí? Quanto é que custa o cartãozinho? Doze reais. Dá pra quanto tempo? Olha, o primeiro cartão durou um mês e quinze dias, primeiro cartão, agora nós estamos no segundo. A garotada agora se reúne na casa da vizinha com um único objetivo. Assisti televisão. O que você mais gosta de ver aí? A novela. O projeto já vem sendo apontado como uma alternativa de geração de energia para comunidades isoladas da Amazônia. Esse trabalho tem várias finalidades. Uma delas é mostrar que a energia é renovável, ela é viável em situações de comunidades isoladas aqui na região norte, pesquisa e tecnologia na área e, eventualmente, também trazer fatores que agreguem renda para a comunidade para que o sistema possa se sustentar. E no fim do dia, a natureza ainda reserva um belo espetáculo aos moradores de São Tomé. O projeto São Tomé teve um custo de 450 mil reais e é desenvolvido pela Universidade Federal do Pará em parceria com a FINEP, a Petrobras e a Rede Celpa. Na próxima reportagem da série sobre energia alternativa, você vai ver como um produtor rural de Taituba usou a criatividade para ter energia elétrica em casa. Por hoje é só, a gente fica por aqui para você. Um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 8 horas da manhã. Música Música Música